Oi, eu queria um plano pra falar, mandar SMS e usar a internet no celular. Quantos minutos SMS e gigas de internet o senhor quer por mês exatamente? Exatamente? É, e se calcular mal, a conta vai lá pra cima. Mas eu queria falar à vontade. À vontade? Tem certeza de que veio no lugar certo? Planos Oi à vontade. Só na Oi você fala, manda SMS, e-mail e usa a internet sem se preocupar com a conta. E tem até R$ 2.100 em crédito pra comprar um smartphone. Na Oi você pode sim. Oi?